Bento, não deixa o Emanuel pegar tua chupeta, não. O Emanuel tá muito folgado, tomando tua chupeta. Não pode, não pode não, cada um tem a tua. É sim. Né, Bento? Bento, não deixa o Emanuel fazer isso. Então, aqui, olha essa daqui pra você, olha aqui, olha. 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 É. Tira do Emanuel e deixa só do vento, pra ver se o Emanuel vai tirar do vento e põe na boca dele. Tudo em paz com vocês? Dormiram bem? Estão sarando da gripe? Tá. Ó. Tá bom. Não. Que coisa mais linda, papai, o vento e o Emanuel.